E continuando então aqui com o Padre Antônio Maria, eu queria que o senhor comentasse conosco, já que nós estamos falando das obras por esse Brasil afora, que o senhor é o responsável maior. Eu queria que o senhor falasse conosco agora sobre as obras de Pernambuco e Jaraguá, aqui em São Paulo. Em que consistem? Olha, Pernambuco é apenas um terreno que nos foi doado por uma família muito querida de Portugal, num antigo engenho, nos doaram à beira de um lago, um lugar muito bonito, muito bonito mesmo, num engenho, chamavam assim, queira Deus. Então queira Deus que em breve a gente possa também construir lá alguma coisa, ainda não sabemos bem o que vai ser. Lá por enquanto só o sonho. É só o sonho e o terreno. Que já é muita coisa. E em Jaraguá nós temos uma casa das irmãs também. Em Jaraguá estão as irmãs que estudam. Algumas vão ainda à escola, outras na faculdade. Estão estudando, então ali é o centro para elas, porque é mais fácil. E lá vivem também dois filhos meus adotivos, três, mas na casa no momento estão vivendo dois, com as irmãs. Elas também fazem, são como as mães, e o pai, que nem sempre estou com eles ali, porque eu estou morando em Jacareí, quem sabe um dia eles venham também morar comigo, mas eu vou, visito, estou com eles e estamos construindo um lugarzinho até melhor para eles terem a sua casinha também. Que bom. Padre, agora eu vou lhe fazer uma pergunta que certamente os telespectadores esperam que eu faça. Como é que o padre Antônio Maria conseguiu conquistar o coração do rei Roberto Carlos? A gente sabe que o Roberto Carlos tem uma deferência toda especial para o senhor. Olha, eu acho que... Como é que surgiu essa amizade e em que pé ela está hoje? Olha, o Roberto é um querido amigo, um querido irmão, realmente. Eu sempre fui fã do Roberto e já padre é que eu tive a oportunidade de estar com ele a primeira vez. E aí realmente ele mostrou que ele era o Roberto que eu sempre pensei que ele fosse, não é? O carinho com que me recebeu, o respeito. E aí eu comecei a ir a muitos shows e sempre nos encontrando, e eu creio que um foi conquistando o coração do outro, não é? A ponto dele me deixar participar de modo especial na doença da Maria Rita, de todo o seu sofrimento, de toda a sua dor, de todos os seus anseios, não é? E foi um tempo assim de tratamento intensivo na nossa amizade, eu posso dizer assim, não é? Eu pude estar com eles durante aquele ano e alguns meses, semanalmente, todo domingo eu estava com eles, levando a comunhão para a Maria Rita, rezando, confortando, mas também recebendo muito, porque o Roberto é uma pessoa muito rica interiormente. Então eu acho que quem mais ganhou e quem mais ganha sou eu mesmo, sinceramente. Ele é um grande ser humano, não é, Pânio? É, é uma pessoa extraordinária, lindo demais por dentro. Eu só vou dar um exemplinho, se eu puder. Para ver a delicadeza do Roberto, um dia ele estava me falando de umas florzinhas que ele queria pôr no jardim, lá do estúdio dele, e ele me falou um nome da planta em latim, eu sei que, não sei o que, Paciens, era assim, um título assim. E eu fiquei boiando, né? E ele disse, eu sei que você não sabe que planta é essa, mas eu não gosto de dizer o nome que o povo dá, porque eu acho que é uma ofensa para a plantinha. Então, mas para você, eu digo para você saber que planta é, o povo chama ela de Maria sem vergonha. Mas eu não gosto, mas isso ele fala assim, bem lá de dentro, sabe? Ele não chama a planta de Maria sem vergonha, porque acha que é uma ofensa para a planta. Agora imagine diante de um ser humano. O Roberto é uma pessoa muito iluminada, eu acho que, eu não conquistei o coração dele, ele é que conquistou o meu. Que beleza, que testemunho interessante e forte que o senhor nos oferece aqui. Não sei se alguém em programa de televisão, em entrevista, já lhe perguntou isso. E é uma pessoa muito religiosa. Eu estou entrando na sua intimidade falando dessa amizade. Não, eu fico muito feliz. É uma pessoa muito religiosa. Desde que a Maria Rita morreu, o Roberto manda celebrar todos os dias 19 de cada mês, já vai fazer agora em dezembro 11 anos, todo dia 19 de janeiro a janeiro, há uma missa por Maria Rita na capelinha do estúdio dele. E eu tenho a honra e a alegria de estar muitas vezes celebrando com ele essa missa. Muito bom. Obrigado por esse testemunho. Como eu disse, uma pergunta do tanto quanto indiscreta, mas eu acho que merecia que fosse feita. Padre, eu queria... Como o senhor tem aí um lançamento novo, um CD, que, aliás, eu ouvi algumas músicas, achei fantásticas. Sim, que bom. E a gente tem aqui no Diálogo Franco um tempo limitado. Eu vou abrir uma exceção, já com o meu pessoal técnico aí anuindo e concordando. Que bom. O Cristiano, que é o nosso diretor, o nosso produtor, e o Nelson, que é o assistente, nós vamos para um outro domingo, para o próximo domingo, nós vamos trazer um novo programa com o senhor para que a gente possa exibir algumas faixas, enfim. Eu fico muito feliz, que bom. Porque o conteúdo é tão grande que o espaço é muito pequeno. Então, eu vou propor isso no próximo domingo. O padre continua com a gente e nós vamos continuar essa conversa tão interessante. E eu queria que o senhor pudesse nos proporcionar no tempo final aí que nós temos uma benção especial, que eu acho que as pessoas que nos assistem, especialmente aquelas que são cristãs, independentemente de serem católicas ou evangélicas, mas todos os cristãos que nos acompanham certamente de boa vontade, ter o senhor aqui não é sempre que é possível. Então, no nosso vale sagrado, como o senhor diz, o vale espiritual, nosso vale do Paraíba, eu pediria ao senhor. E esse CD, no próximo domingo, então, já fica aberto a esse CD. Vamos falar dele, né? Obrigado a você. Eu acho que nós temos mais um tempinho ainda, não chegamos a esgotar, porque a gente economizou nos primeiros blocos. Perfeito. Antes da benção, eu só queria que o senhor comentasse conosco algo que preocupa muito, que é, o senhor falou dos filhos adotivos que o senhor tem, eu sei que são vários, né? O senhor tem todo o carinho, é um exemplo que o senhor oferece, mas essa situação que envolve as drogas e a juventude é extremamente preocupante hoje, né, Paulo? É, e eu me preocupo muito com os meus filhos, porque... E o que nós devemos fazer? Como é que a sociedade deve agir? Bom, eu creio que, em primeiro lugar, nós, os pais, devemos nos preocupar muito de dialogar com nossos filhos, de prevenir, porque temos que prevenir mesmo, né? Mostrando o mal que é a droga, dialogando, não dando nenhuma chance de que eles não se sintam bem em casa e procurem lá fora o conforto. E o conforto virá, infelizmente, por algum amigo falso que oferece, então, olha, isso aqui e tal, que só está pensando em si mesmo, no dinheiro que vai ganhar traficando, né? Quer dizer, eu quero que o primeiro grande passo deveria ser oferecer possibilidades de, em casa, haver um clima onde é bom estar. Eu digo isso porque uma vez encontrei, há muitos anos atrás, quando eu era pároco em Jaraguá. Encontrei dois irmãos, um de 18 anos e um de 19, se drogando na frente da igreja. E aí, eu disse, por que vocês estão se drogando? E eles disseram, porque nós estamos voltando para casa. Mas como? Porque a nossa casa é um inferno, padre. E a gente precisa ter força para entrar lá. Nós vamos, com certeza, no próximo domingo, continuando o programa com o senhor, abordar essa questão ainda novamente. Mas eu queria, então, nesse tempo final nosso, desse programa de hoje, que o senhor nos concedesse, por favor, uma bênção. Perfeito, a bênção. Meu irmão e minha irmã, vamos nos unir, então, a Deus, nosso pai. Vamos agora fazer um diálogo franco com ele e dizer, pai, olha para nós. Nós te amamos, nós te queremos bem e precisamos da tua bênção e da tua ajuda. Nós queremos, Senhor, fazer sempre a sua vontade. Queremos ser filhos dignos de um pai como o senhor é. abençoa-nos, ajuda-nos e nós pedimos essa bênção por intercessão da Virgem Maria. Que ela venha sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã e permaneça sempre com todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, padre Antônio Maria, eu quero agradecer mais uma vez. Carlos, obrigado. Então, domingo que vem, o senhor continua conosco. A primeira exceção no diálogo franco depois de quase 200 programas, três anos e meio. Eu quero agradecer a todos a audiência e até o próximo domingo, se Deus quiser, continuando com o padre Antônio Maria. Até lá. Diálogo franco. Oferecimento Valdo Leon. Atendimento e serviços para deixar você totalmente satisfeito. atendimento